Pessoal de casa, pai, tá mandando mensagem pra gente. Eu vou ler aqui no telão. Chegou. Preta, qual a música preferida de Gilberto Gil? Eduardo Santos. A minha música preferida do meu pai, ó, eu não tenho, assim, realmente, é muito difícil porque eu gosto de todas, mas Realce é uma música que me lembra uma fase boa da minha infância, assim, a gente tinha mudado pro Rio, e a vida realmente tinha, mas teve um realce diferente quando a gente chegou aqui ali no final dos anos 70, início dos anos 80. Vindos da Bahia, né? Vindos da Bahia, foi... É uma música que eu amo, ele canta em alguns shows, eu amo. Palco é a minha música, tipo... É, essa também, eu digo, eu costumo dizer que no meu caso, pessoal, palco é a minha música talismã. Você falou isso na série. É, eu sempre falo. É. Gosto de usar esse... Esse sentido, esse substantivo. Porque ela, você fala, você conta que foi numa hora que você tava meio desgostoso da... Quando eu fiz a música, eu tava, tinha a ilusão de que eu iria deixar de cantar e de compor. Meu Deus, imagina isso, gente. Graças a Deus. Aí eu disse assim, pra me despedir, eu vou fazer uma música. Aí fez uma... Aí fez pau que desistiu de desistir. Porque até... Entre o... Esse momento de fazer a música ainda, pensando na desistência e o fato de não desistir, apareceu a cor do som lá em casa. Aí eles maravilhosos, os meninos, Dade. Dade, Gustavo. A turma toda. Armando. Sim. Todo mundo. E... E aí, Ju, uma música... Não tem uma música nova pra gente, não? Ele disse, olha, eu tenho aqui uma música que eu tô... Acabei de fazer. Tô achando até que vai ser a última. Ô, meu Deus do céu. Mostrei, mostrei, mostrei. Aí eu mostrei, eles gostaram e tudo mais. Me pediram pra gravar e gravaram. Eles gravaram primeiro. Gravaram primeiro, foi. Só depois aí que... Até o fato dessa gravação deles me animou. Você falou, ah, gostei também, posso cantar. Eu acho que ainda posso continuar fazendo música, cantando por aí. Ô, meu Deus do céu. E aí continuei cantando. Graças a palco, graças a cor do som. E aí continuei cantando.